Vamos supor que o aluno separou 40 horas por semana para estudar, né? Então, toda semana ele vai ter que estudar 40 horas. Ele combinou isso com ele mesmo, faz de conta. Está focado nos estudos, ele vai estudar 40 horas por semana. 4 horas de manhã, 4 horas de tarde e folga no final de semana. É uma rotina relativamente tranquila. Você é que estuda de 8h ao meio-dia, faz um intervalo de 2h no almoço, depois estuda de 14h às 18h, está tudo certo, tudo resolvido. Deu 8 horas por dia, 5 dias por semana, 40 horas por semana. Se o aluno procrastinar uma semana, ele já tem uma dívida de tempo para pagar muito grande nas próximas semanas. Porque ele não vai conseguir passar de uma semana que ele estudou 40, que ele deveria ter estudado 40, para uma semana que ele vai ter que estudar 80. Não é assim que funciona. Você consegue estudar, sei lá, 44, 45, uma hora a mais por dia. E aí, isso acaba resultando em você ter que pagar essa dívida ao longo de muito tempo. E se você procrastinou uma semana, quando você entra na outra semana para estudar, o pique já não é mesmo. Já não é o mesmo de alguém que vem de uma semana anterior produtiva. Então, assim, tem que começar a estudar o quanto antes. Quem vai passar no vestibular, estuda, começa a estudar imediatamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí